Música Então seja bem-vindo para mais uma live da liderança da minoria na Câmara. Você que está chegando agora, não deixe de marcar um like, compartilhar esse post para que mais gente veja. Hoje a gente tem um tema muito importante na nossa agenda, que é a educação pública, a educação brasileira em meio a essa pandemia. Como que a sociedade brasileira vai reagir frente aos desafios que a doença nos colocou, a pandemia como um todo, mas também as falhas que o governo tem apresentado nas suas falhas de planejamento, quase não adiamento no Enem, uma falta de programação para a solução desse momento. A gente convidou pessoas muito importantes, cada uma na sua área, para contribuir nesse tema. A gente está aí seguindo essa programação da liderança da minoria, que é tentar chamar partidos diferentes, da oposição, mas também sociedade civil, pesquisadores e ativistas para debater esses temas. Vamos começar, a gente vai falar com uma das convidadas, é a Malvina Tuchman. Pronunciei certo, Malvina? Alô, Malvina? Pronto. Pronto. Desculpe. Malvina, seja muito bem-vinda ao debate. Malvina que é pesquisadora, foi do Conselho Nacional de Educação, agora do Conselho do Rio de Janeiro, e super pesquisadora do tema, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A gente vai contar também com o Daniel Cara, que está aí, é figurinha repetida aí de várias lives aí que a gente tem acompanhado, está ajudando nesse debate público, nesse momento de muita dúvida, né, de como vai ficar a educação. Seja bem-vindo, Daniel. O Daniel que é da USP, né? Isso, isso, é um prazer estar aqui com vocês, eu sou professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e sou dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Seja muito bem-vindo. A gente vai contar também com o Iago Montalvão, que também já participou de várias lives aqui com a gente, que é presidente da União Nacional dos Estudantes. Seja bem-vindo, Iago. Olá, obrigado. Olá a todos que estão por aí, e vamos lá para mais um bom debate. Muito obrigado, Iago. A gente conta também com a participação da professora Massivânia, que é do PCdoB, do Amapá, e parceira de muitas lutas lá na Câmara. Seja bem-vinda, deputada. Oi, gente, tudo bem? Estamos por aqui nesse debate importante e necessário. agradecer ao convite e vamos, não tem muita fórmula não, mas a gente precisa discutir muito esse assunto e não se esgota. Exatamente. Muito obrigado. E para fechar esse plantel maravilhoso que a gente trouxe para vocês hoje, a gente tem a professora Rosa Neide, que também já participou de uma live aqui com a gente. Muito obrigado por retornar, professora. Muito obrigada pelo convite, estou aqui à disposição. Sou professora, por essência, estou deputada federal e participando ativamente no país inteiro, discutindo com o DEB, discutindo as possibilidades do Volta às Aulas. Muito feliz em estar com o Daniel, com o Iago, com a Silvânia e com o Malvina, pessoas muito especiais nessa luta conjunta que a gente faz no país inteiro. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. E olha, já vamos direto para o debate. Chega mais, compartilha essa live, eu vou repetir. E vamos lá. Daniel Caro, você que está fazendo aí, não só esse debate do ponto de vista acadêmico, você que é professor da USP, mas também do ponto de vista de um movimento, né? O que vocês têm construído, o que vocês têm sentido, assim, dos movimentos de educação? Qual é o desafio principal que essa pandemia está impondo para nós? Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que nós já estamos, nesse momento, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, no seu oitavo guia sobre educação na pandemia. Ou seja, a gente teve um esforço muito grande de envolver Ministério Público, parlamentares, assessorias parlamentares, essencialmente educadoras e educadores que trabalham nas escolas públicas, também professores universitários, estudantes, países, pais, mães, enfim, todos aqueles que podem colaborar para a gente enfrentar essa situação da pandemia. Inclusive, hoje, é importante dizer que a gente iria ter o lançamento da posição oficial da Organização das Nações Unidas, feito pela relatora para o Direito Humano à Educação, Pumbu, Bolli e Barry. Até a gente estava trabalhando na perspectiva do ex-presidente Lula participar desse momento, mas, infelizmente, por questões internas da Organização das Nações Unidas, a expressão de estados que são estados refratários ao direito à educação, principalmente os Estados Unidos da América, sob o governo de Donald Trump. O resultado é que esse documento não saiu, mas vai sair aí nos próximos dias e a gente passa para vocês. Concretamente, a educação está vivendo um momento terrível na pandemia. A professora Rosaneide e a professora Marcivânia também têm trabalhado muito nessa questão. A gente está tendo uma perda arrecadatória gravíssima na área de educação. Ao mesmo tempo, secretários estaduais e municipais e, principalmente, o governo federal, a maior parte dos secretários municipais, quase todos os secretários estaduais e o governo federal têm agido muito mal em relação à pandemia porque não estão ouvindo aquilo que foi dito pela professora Rosaneide. Não ouvem os professores, não articulam com os professores. Então, na prática, o isolamento social e a necessidade da educação à distância, nesse momento, não tem outra alternativa. Você precisa lançar mão de estratégias de educação à distância, mas não para descontá-la no letivo, não para acreditar que é o novo normal em substituição à educação presencial, mas, para manter contato com os alunos, isso tem sido feito de maneira muito pouco profissional, muito pouco pautada na educação, muito pouco pautada na pedagogia. E a realidade é que a gente vive um momento em que secretarias estaduais e municipais, em sua maioria, fingem que ensinam, pressionam os professores que fazem um esforço hercúleo para garantir o direito à educação, mas, concretamente, os alunos não vão fingir que aprendem em processos que não são trabalhados a partir da pedagogia e da educação. Então, esse ponto que eu acho que é o ponto principal. Existem boas experiências, por sorte, a gente tem uma experiência muito importante da governadora Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, que tem dado aula, até porque a professora, professora Rosaneide, faz diferença ter professores e professoras à frente de governos estaduais e municipais e à frente de secretarias estaduais e municipais de educação. E a professora Fátima Bezerra está tendo um ótimo desempenho. Quase sempre o secretário do governador Flávio Dino, o Felipe Camarão, também acerta. Eu falo quase sempre, ele é meu amigo, eu falo isso com franqueza, porque ele também precisa compreender que as parcerias com as fundações empresariais, quando elas não consideram a participação dos professores, não são positivas, não geram bons resultados, mas o secretário Felipe Camarão é um grande secretário, também começa a corrigir rota, corrigir rumo. Então, eu vejo nesse momento, concretamente aqui, não é porque eu estou conversando com a liderança da minoria, não é porque eu estou conversando com os partidos de oposição, mas, concretamente, eu vejo que a oposição democrática ao presidente Jair Messias Bolsonaro tem acertado mais do que errado nesse momento de combate à pandemia por um único e exclusivo motivo. Sabe-se da importância para esse grupo aqui, sabe-se da importância das professoras e dos professores. Para finalizar, aconteceu um episódio muito curioso, eu estava em debate, eu dei duas entrevistas nesse momento da pandemia para o Jornal Nacional, e eu estava em debate com membros da Secretaria Estadual de Educação, que foram gentis até de querer conversar, entender o que eles estão errando, e, em determinado momento, eu falei, olha, vocês precisam ouvir os professores, e, nacionalmente, isso precisa ser feito. É claro que, a partir de cada Secretaria Estadual e Municipal de Educação, mas projeto pedagógico é especialidade de professor, não é especialidade da Google, da Amazon, do Facebook, da Apple, que são as empresas que estão hoje tentando dominar as plataformas de educação à distância, especialmente a Google. E aí eles falaram o seguinte, olha, é impossível conversar, como a gente estava falando de dados nacionais, é impossível conversar com 2,4 milhões de professores. Eu falei, mas, desse jeito, é mais impossível ainda querer lecionar para 40 milhões de estudantes que, nas suas casas, não têm condições adequadas para o processo de ensino-aprendizado, não têm acesso à internet, não têm uma plataforma que, de fato, seja amigável, e aí eles tiveram que reconhecer que a gente precisa, nessa questão da pandemia, ter três atitudes. E, com isso, finalizo aqui minha participação. Em primeiro lugar, precisa acolher as famílias, precisa acolher os professores e precisa acolher, principalmente, os estudantes, nesse momento. Em segundo lugar, até porque a pandemia é um drama, é um drama sem precedentes. Em segundo lugar, a partir do acolhimento, precisa ter solidariedade. A gente tem que, de fato, ter uma atitude de solidariedade, inclusive com quem a gente discorda, para tentar construir soluções em conjunto. E, por último, é preciso ter muita humildade. E aí eu peço, deixo aqui registrado, para as secretarias estaduais e municipais de educação, para o governo federal, que revejam suas posturas, que valorizem o saber pedagógico, valorizem a experiência dos professores, que a gente pode fazer com que esse ano não seja um ano letivo perdido. A gente pode recuperar o tempo perdido, desde que professoras, sempre em primeiro lugar, porque é uma área eminentemente feminina, professoras e professores sejam ouvidos e façam parte da construção de soluções para a área de educação. Então, eu queria agradecer. Eu peço desculpas, eu vou ter que sair antes, porque eu tenho uma reunião na Universidade de São Paulo sobre distribuição de bolsas da pós-graduação. A gente precisa acolher nossos alunos, mas, concretamente, é um prazer estar aqui com vocês, falar com a minha amiga Rosaneide, sempre inteligente, incisiva e elegante, como tem que ser. Professora Marcilvânia também, que faz um trabalho importantíssimo na Câmara dos Deputados. Minha amiga Malvina Tutman, que é uma das melhores educadoras desse país, foi a melhor presidenta da história do INEP. E meu amigo Iago Moutalvão, que também é da minha comunidade universitária, da Universidade de São Paulo. E te agradecer pelo brilhantismo na apresentação das lives, dos programas. Já tenho te acompanhado e acho que você faz um trabalho essencial de comunicação pública. Gente, muito obrigado. Peço desculpas por ter que me ausentar. Vou tentar voltar, mas a minoria tem feito um trabalho essencial pela democracia brasileira e pela educação pública do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pela parceria. Daniel, que sempre também está na luta, está lá brigando com os deputados, convencendo os deputados de direita e de esquerda. Muito obrigado por essa parceria aí na Câmara, que é muito importante. É um deputado, viu, Daniel? O meu xará aí é um deputado parceirão, né, Massimônia? Está sempre na Comissão de Educação. Tudo que a gente chama, ele está lá presente. Tem dado recado à sociedade brasileira, com muita propriedade. A campanha discutindo em todos os quadrantes do país. Então, muito obrigada por você estar aqui conosco, Daniel. Nos ajuda muito, nos fortalece. Não, eu estou com vocês sempre e vocês honram o mandato parlamentar. E é muito bom falar com pessoas que honram o mandato parlamentar do povo brasileiro. Então, é o caso de toda a minoria, mas especialmente dessas duas excelentes educadoras. Eu queria também, já que o Daniel vai ter que se ausentar por um motivo muito justo, também mandar o recado para ele, dizer que você já era, mas agora se consolidou num grande educador, numa grande representação das vozes dos profissionais de educação, dos estudantes e de todos aqueles que não são da área da educação, mas têm em você uma referência para analisar o que está acontecendo no nosso país e encontrar soluções alternativas. Então, é um prazer muito grande e eu quero dizer isso publicamente, do meu respeito, da minha admiração pelo seu trabalho, para a sua conduta ética, sempre em prol da educação pública. Perfeito. É isso aí. Obrigado. Clima muito bom que a gente começou na nossa live. E aproveitar, a professora Malvina falou agora, pegar um gancho na fala do Daniel Cara, a Malvina, que é uma super pesquisadora, como todos aqui, tem um currículo, assim, muito invejável e que vai ajudar muito a gente a entender os desafios do aprendizado, o desafio da gestão da educação em meio a essa pandemia como um todo, né? Professora Malvina Tuchman, como você acha que a gente vai conseguir, qual que é o caminho? Acende uma luz aí para a gente. Como que a gente vai conseguir desatar esse nó, que é ainda oferecer educação em meio a uma pandemia que deixa a gente tão desorientado e um governo que deixa a gente mais desorientado ainda? O Daniel, cara, ele começou muito bem colocando de forma incisiva uma das palavras que mais precisamos nesse momento, não só para a educação, não, que em primeiro lugar, apesar de eu ser professor há 52 anos, em primeiro lugar está a vida. Então, essa questão de salvar o ano letivo, eu não sei do que nós... Quer dizer, claro que eu sou educadora, que a educação é importante, a escola é importante, a escola pública é fundamental, não podemos deixar destruir, mas para acender a luz é preciso, e ele falou muito bem, a questão da solidariedade. Isso é fundante no trabalho que nós estamos fazendo e parece que surgem mais oportunistas de plantão nesse momento e que querem ver um retorno específico para determinados grupos do que propriamente a questão da solidariedade, da humildade, do compartilhar possibilidades de inovar nesse momento. É assim que eu estou vendo, mas não perco a esperança. e encontros como esse e outros tantos que todos nós temos participado são fundamentais para que possamos alertar para a situação que está acontecendo, mas não está acontecendo agora por causa da pandemia, não. Ela já vinha acontecendo. Os cortes na educação, a luz já estava se apagando, ela não se apaga, ela não vai se apagar porque ela é feita de esperança, mas ela já está com uma luminosidade opaca já há algum tempo e com a questão da pandemia isso se intensifica e aí surgem soluções milagrosas de quem já estava, de grupos que já estavam aos poucos, encontrando os espaços necessários para eles para tomar conta e enfim indicar caminhos para a educação. Nós temos que ficar muito atentos a essas questões. Você falou sobre o meu ponto de vista logicamente acertadamente o Daniel também falou o centro da discussão é o aluno, não é a metodologia, o estudante ele só aprende na medida em que ele materializa os conhecimentos que lhe são oferecidos sobre várias sobre várias formas e principalmente presencialmente. Então, nós podemos oferecer todas as ferramentas, mas se não houver materialização por parte do aluno do aprendizado isso não vai acontecer. E o que nós estamos vendo agora é um acúmulo de ofertas sem sentido, sem significado, sem poder chegar, sem ser democrático, sem poder chegar a todos e a todas, é isso que nós vemos. Eu estou certamente repetindo o que todos vocês têm falado, mas é importante repetir, porque tem alguns, algumas famílias, algumas pessoas que ainda acreditam nessa forma mais rápida, não, já tem apostilas prontas, já tem plataformas, a educação é igual para todo mundo, a educação não é igual para todo mundo, é na escola que se faz o currículo, isso tem a ver também com a base nacional comum curricular e que enquadrar todo mundo como se todos nós fôssemos iguais, profissionais de educação e estudantes, o currículo é feito na escola, o projeto político é da escola, então, alunos, estudantes de todas as etapas e modalidades junto com os profissionais da educação da escola têm que ser ouvidos, nós temos experiências importantes no país, então, um cuidado especial para isso, um cuidado para que não escrancaremos mais ainda as portas e as janelas da educação para grupos, grupos internacionais que estão cada vez mais entrando com uma fala mansa, macia de que tudo pode ser resolvido pelo viés que eles estão ali colocando, traçam um determinado perfil do professor, da professora, traçam um determinado perfil desses milhões de estudantes que nós temos em todas as etapas da educação e tiram a alma, tiram a alma do significado do que é ser professor, da beleza que é ser aprendiz estudante sempre, mas, nesse caso, formalmente estudante, tiram a liberdade, a autonomia da escola inovar. Infelizmente, é isso que estou percebendo, mas percebo quando estou com as professoras, quando estou com o Iago, quando estou com você, com o Daniel e com outros tantos e tantas profissionais da educação ou não, mas que querem que a Constituição seja seguida, eu vejo que se estivermos juntos, isso é importante, nós temos que estar cada vez mais juntos, mais solidários e no enfrentamento, no enfrentamento a essas questões que existem. e eu só queria pontuar uma rápida questão, nesta questão toda de pandemia, de oferecer uma série de loucuras em termos da educação, de ferramentas que podem até ser interessantes em determinados momentos, mas que não apagam em nada a questão da educação, eu quero lembrar do Plano Nacional de Educação, que a gente pode até não gostar tanto dele, ele pode não ter saído exatamente como a gente queria, mas ele é o que nos norteia, não são os livros didáticos, não são as ferramentas que nos apresentam, impondo muitas vezes conteúdos e formas ideologias que não são essas as que fazem a base da educação que nós defendemos. Um pouco por aí. Muito obrigado, Malvina. O assunto, o desafio é grande, a gente pode pegar pelo lado do desafio da EAD que alguns professores estão enfrentando, pelo desafio do retomar, alguns governadores já estão querendo retomar a aula de qualquer jeito, muito por conta de uma pressão do setor econômico, porque tratam as escolas como depósito de crianças para liberar a força de trabalho. Então é um assunto que está envolvendo muitas frentes e a sua contribuição é muito bem-vinda. Eu vou tentar fazer uma coisa agora, eu nunca fiz isso aqui, mas eu vou passar um vídeo bem curtinho que é uma contribuição de mais uma professora, porque aqui hoje é dia de várias professoras participarem. Deixa eu ver aqui. que é uma professora de Pernambuco, vamos ver se eu consigo fazer vocês ouvirem também. É a professora Tereza Leitão lá de Pernambuco, que é deputada estadual por Pernambuco. As vivências durante a pandemia foram muito fortes para profissionais de educação, estudantes e suas famílias. como vocês avaliam que deve ser o tratamento pedagógico dessas vivências no retorno às aulas? Essa foi a participação. Opa, vamos voltar aqui. Aqui. Pronto, voltei. Então, já pegando esse estímulo da professora, também professora Tereza Leitão, eu vou chamar a professora Marci Vânia, que também é professora, desculpe, que é professora de português, é isso mesmo, deputada? Como você vê, como que a gente vai enfrentar esse desafio e talvez puxando um pouco para a pauta do Congresso? Como que a gente vai conseguir trazer soluções, já que o governo federal não tem trazido essas soluções? Então, Rafael, é um problema novo, a pandemia é um momento novo, ninguém dessas gerações, últimas gerações, vivenciou algo parecido, e eu digo que sempre que problemas grandes nunca tem uma única solução e exige também alternativas, a alternativa, a solução é complexa demais, não dá para a gente apresentar uma única coisa dizendo, isso aqui vai salvar. Então, não existe uma única alternativa, por exemplo, na minha opinião, como professora de 25 anos de chão de sala de aula, para uma única alternativa para todos os segmentos, eu acho que a gente vai ter que ter alternativas diferenciadas para os diversos segmentos que nós temos na educação brasileira, é criança, para criança vai ser uma alternativa, para o adulto vai ser outra, nós temos, por exemplo, no ensino superior, talvez mais facilidade de trabalhar com a ferramenta de educação à distância do que para o aluno da educação infantil ou do ensino fundamental. Então, o primeiro que a gente tem que considerar é essa diversidade. Na diversidade, nós temos múltiplas diversidades, nós temos alunos da escola, da rede privada e alunos da rede pública. Então, a solução também não vai ser a mesma para os dois. A pandemia está nos mostrando algo que todo mundo já sabe e que parece que virou está na paisagem já e que a gente não pode se acostumar com isso. O Brasil é extremamente desigual. Então, nós temos essa desigualdade em relação à rede pública e privada, mas nós temos também desigualdades regionais. e aí, por exemplo, o governador do Distrito Federal quer a volta às aulas. O Amapá é impensável um negócio desse nesse momento. Então, temos que considerar todas essas, as nuances dessa nova realidade para tentar achar o caminho. E esse caminho, a gente discute, a gente propõe alternativas, mas eu fico muito incomodada porque o grande coordenador disso tudo deveria ser o MEC. O Ministério da Educação devia estar com os diretores, com os secretários de Estado, secretários municipais, fazendo pesquisa, por exemplo, de como é que está o ensino remoto, avaliação de pais, de alunos, dos próprios alunos, fazer uma avaliação como é que está, ou está sendo, ou se está se fazendo de conta, ou tentando salvar o ano leitivo. E a gente tem que fazer essa discussão. Acho que, nesse momento, tudo tem que ser apresentado, inclusive, nada pode ser descartado. A gente tem que abrir todas as portas, inclusive, a possibilidade para algum segmento de cancelamento do ano leitivo. E isso traz problema? Traz problemas. E esses problemas, como é que vão ser resolvidos? Na rede privada, tem problemas inúmeros. O pai está pagando mensalidade, a escola está pagando os professores. Na rede pública, é impensável o ensino à distância porque o aluno não tem sequer um tablet, não tem rede de internet disponível. Então, essa pandemia, ela mostrou o quão cruel é o nosso país na desigualdade social. Eu estava conversando com uma amiga que tem experiência da França, e lá na França, todos os alunos têm tablet, todos os alunos têm computadores, onde tinha dificuldade de internet. imediatamente o governo atuou nesse sentido e foi resolvido e eles ficaram com o ensino remoto. Mas no Brasil é impensável para a educação pública isso, porque o professor não tem essas ferramentas de ir aos nossos alunos. Então, eu fico muito triste porque o MEC deveria estar coordenando esse processo, fazendo pesquisa, como eu disse, com os pais de alunos, com os alunos, com os professores sobre esse ensino remoto, para ver se dá para salvar, porque efetivamente nós vamos ter uma saída somente quando tivermos uma vacina para esse vírus. Então, nós não temos uma saída a médio prazo. E o que a gente vai fazer no ano que vem? Não está sendo, parece que pensado nada, parece que as coisas estão acontecendo, a gente está vendo um jeito de se adaptar. E não pode ser dessa forma. E aí, o legislativo, esse ano, e aqui eu quero registrar o papel importante que o Congresso Nacional exerceu nesse momento de pandemia. Nós concentramos todos os esforços para ajudar estados, municípios, para ajudar a saúde pública, a privada, ajudar os empresários nesse momento de pandemia. E no ano que vem, eu acho que o Congresso Nacional tem que continuar no esforço, claro, a gente percebeu duas coisas que todo mundo sabe, o quão a saúde pública é fundamental e o quanto a educação é importante, porque a gente percebe as dificuldades que tem de se lidar com esse novo contexto da pandemia. Então, precisamos ter um esforço legislativo no ano que vem de a pauta ser colocada ainda na saúde, que vai precisar, mas também a educação. A gente precisa corrigir esses problemas históricos de desigualdade, de distanciamento da realidade educacional e de qualidade. Eu sou professora de escola pública e eu sou uma entusiasta da educação pública, mas a gente tem que lidar com a realidade que o professor só teve piso salarial em 2008. Em 2008, nós tivemos piso salarial e parece que cada vez mais a educação vem sendo atacada, o professor vem sendo atacado, parece que esse governo, não estou falando com uma oposição, estou falando com um professor, esse governo parece que elegeu o professor e a educação como inimigo. E aí, a gente precisa tratar disso com muita seriedade, com muita fraternidade até. Então, a gente precisa, as pessoas, e aí, como é que vai se resolver? Porque a gente também já vivia um problema econômico antes da pandemia e esse problema, claro, está se agravando com a pandemia. Onde é que vai arranjar recurso para isso? E a gente precisa saber que, nesse contexto, todos estão perdendo, todos estão perdendo, só que quem está perdendo mais continua sendo as pessoas que menos podem. E a gente precisa entender que existem saídas. E aí, vamos abrir, nós temos uma previsão constitucional de tributação das grandes fortunas desde 88, precisando de uma regulamentação. Nós temos projetos legislativos na Câmara e no Senado que estão lá paralisados e ninguém fala sobre isso. Então, a gente precisa achar alternativas de orçamento e financeira para dar esse retorno financeiro, porque não se melhora sem investimento na saúde e na educação. Acho que isso ficou muito claro que saúde e educação não pode nunca ser tratado como mercadoria e a gente precisa, na verdade, trabalhar essa conscientização de todos, mas fazer um esforço legislativo para a gente garantir um orçamento onde caiba a saúde pública brasileira e a educação pública e a gente precisa também não deixar, não deixar nunca que a educação seja um instrumento a mais de aprofundamento da desigualdade social que é gritante no nosso país, inconcebível e é histórica e que a gente precisa trabalhar para minorar, para diminuir isso, isso é humano, é cristão, é algo que tem que ser uma atividade diária de todos nós, de lutar para que as pessoas tenham seus direitos garantidos e tenham uma vida digna. Então, eu não olho com tanto entusiasmo porque o ministério que nós tivemos três ministros em um ano e meio, eu sei que lá nós temos grandes técnicos no Ministério da Educação, mas a gente precisa de comando, tem que ter um comando político disso e o comando político a gente não tem hoje e precisaríamos ter o Ministério da Educação atento a tudo isso, não temos aqui uma solução mágica, mas eu acho que a gente precisa considerar tudo, mas só quem vai dar efetividade às sugestões que a gente dá aqui é o Ministério da Educação, porque ele é o grande coordenador da Educação Brasileira. Então, acho que precisamos para finalizar pensar em tudo, propor soluções diversas para os diversos segmentos, mas não descartar nada, inclusive o cancelamento do ano letivo, que não é uma proposta minha, mas é algo que precisa ser considerado com seriedade, com maturidade, e isso traz problemas? Traz problemas. E como vamos resolver esses problemas, aí a gente precisa de um amplo debate, incluindo alguém no comando do Ministério da Educação. Então, acho que a educação é o caminho, sempre fui uma entusiasta da educação, educação é o caminho para a gente sair, diminuir, inclusive, a desigualdade social, melhorar enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, e melhorar a nossa civilidade, que eu acho que, a pandemia nos mostrou que a gente está muito longe do que a gente espera como país. Então, era isso, e estou aberta aqui para continuar o debate, levando temas para outros campos também. Muito obrigado, deputada. Deputada, professora Massivânia, que é presidente da CETASP, que é a Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, onde ali virou um foco que a gente consegue resistir. Eu já vi várias disputas ali, a deputada é uma guerreira, porque atuar como minoria que somos nesse Congresso Nacional não é tarefa fácil. Sendo mulher, é mais difícil ainda, a gente sabe que o machismo ali, e é mais triste ainda perceber que piorou, né? Não sei se a deputada concorda, parece que essa última legislatura deu uma desqualificada mesmo, né? Eu sou, estou deputada, né? E assim como a professora Rosa Neide, a quem eu gostaria de cumprimentar, a Malvina cumprimentar também, é um prazer grande, desculpem, a gente já entrou direto no tema, prazer grande estar aqui com vocês, o Iago, que tem travado a luta, né? dos estudantes ali no chão também, das universidades, das escolas, então, não é fácil, acho que o político, agora caminhando, enveredando pro lado político, eu digo que um presidente, um governador, um prefeito, ele é um grande maestro, é um grande maestro, né? Da sua equipe, enfim, quando a gente tem, é quem dá o tom, porque aquela pessoa é liderança pra muita gente, então, pra muita gente, tem muitos seguidores, então, a gente precisa ter no maestro uma pessoa sensata, madura, responsável, e quando a gente não tem isso, a gente envereda pra outro caminho, eu acho que a gente está vivenciando um momento muito difícil de desqualificação, as redes sociais viraram um campo onde tudo se pode, parece que não há limites, não há respeito, e eu acho que deu muita força pra um tipo de gente, me perdoem, que é muito complicado de lidar, então, eu estava vendo ali um vídeo de duas socialites de São Paulo falando de moradores de rua, e aquilo me arrepiou muito, me deixou com o coração ferido, porque a gente precisa evoluir muito enquanto humanidade, a gente tem um vídeo daquele, representa o quanto a gente está distante disso, e aí virou isso, a rede social virou isso, cada um fala o que quer, e aí essas pessoas acabam adquirindo alguns admiradores e seguidores, e a gente está vivendo um momento muito conturbado, mas eu não perco a fé não, fé na vida e fé no que virá. Muito obrigado, deputada, deputada falou muito dessa, de como a pandemia está às vezes exacerbando uma desigualdade que já existia, e não deu pra não lembrar da luta que foi travada no último período pelo ADNEM, em meio à pandemia, o movimento de educação tiveram que se organizar por uma coisa óbvia, que era não fazer o ENEM no meio de um pico de pandemia. E a gente percebeu também um pouco na fala da professora, essa importância de uma gestão, um MEC atuante, um presidente atuante, infelizmente a gente está desde o começo da gestão Bolsonaro sem o ministro da educação, a gente teve o Velez, que foi muito ruim, o Entraube, que se não tivesse feito nada teria sido melhor, porque ele só atrapalhou, e agora a gente está aí vindo outro que a gente nem sabe se vai ser melhor ou pior. Uma pessoa que participou ativamente nessa luta, e a gente querendo ou não, mesmo sabendo que pode piorar, a gente comemorou muito a saída do Entraube, um que contribuiu muito é o presidente da UNE, o Iago Montalvão, que participou dessa luta. Como você vê essa luta do ADNEM, e como você avalia que essa luta continua, nessa luta para garantir uma educação de qualidade, e um enfrentamento às condições desiguais que os estudantes brasileiros enfrentam? Bom, mais uma vez, agradeço aí a todos pelo convite, e também cumprimento aqui as deputadas, professora Marcivani, professora Rosaneide, e também a Malvina, todas aqui parceiras de luta pela educação, e eu aqui, que bom, isolado como voz masculina, vou aqui humildemente dar a minha contribuição, acho que é muito importante ter essa participação das mulheres nesse espaço, fico muito feliz. Enfim, essa luta pelo adiamento do ENEM, na verdade, eu tenho dito assim que foi uma luta muito infeliz, porque nós não precisaríamos ter gastado toda a nossa energia e nosso tema com uma coisa que é tão óbvia. É meio triste, porque nós tivemos realmente que gastar bastante energia com isso, seja através da justiça, seja através da mobilização dos estudantes, da rede social, de dias concentrados nisso, de abaixo-assinado, de tuitaço, foi mais de um mês, porque quando o Weintraub lançou as datas, os cronogramas do ENEM, nós rapidamente nos manifestamos ali, houve uma reação rápida dos estudantes também pelas redes sociais, e a gente, enfim, encaminhou nossa posição ao MEC, claro, fomos ignorados, mas aí, então, portanto, passamos para as medidas jurídicas e também para um diálogo com o Congresso, que através de várias parlamentares parceiras nossas, rapidamente também começaram a discutir esse tema, apresentar projeto de lei, emenda, etc., o que ajudou a pressionar também. Mas foi mais de um mês depois, praticamente, do lançamento da data que nós conseguimos efetivamente levar à tona esse debate e com uma votação humilhante para o governo no Senado, eles voltaram atrás, inclusive numa tentativa ali que mais uma vez falhou do Weintraub de tentar sair por cima, porque quando ele viu que ia ser derrotado, além do Senado, na Câmara também, ele logo disse, não, a gente adia aqui, mas vamos fazer uma pesquisa para ouvir os estudantes, achando que haveria algum resultado diferente daquilo que nós já estávamos falando. E aí deu o quê? Deu em maio, que era justamente a data que eles colocaram na enquete, porque... E agora eles estão dizendo que a maia é muito longe, não dá, vai prejudicar. Mas por que eles colocaram maio na enquete? Nós não pedimos para colocar maio na enquete. Nós não falamos isso. Nós não falamos assim, bota maio na enquete. Por que eles colocaram maio? Porque eles queriam colocar uma data muito distante, achando que os estudantes iam votar na data mais próxima, porque iam ficar muito assustados. E, de fato, isso aconteceu uma confusão muito grande. Tanto que tem muitos estudantes achando que, se o Enem for em maio, não vai ter o Enem 2021. Então, olha só a perversidade desses caras de colocar uma confusão na cabeça dos estudantes, jogar o peso enorme para cima de quem está em um dos momentos mais decisivos da sua vida, não bastasse todo o peso psicológico que esses jovens estão enfrentando, de ter que se preparar para o Enem, vida universitária, aquela pressão da sociedade, tem que estudar, tem que passar, tem que trabalhar, não sei o quê, sabe? E aí o cara ainda tem que decidir. E aí o MEC joga isso de uma forma perversa, mas eles tomaram... O tiro saiu pela culatra. Eles tomaram uma rasteira, porque o Weintraub ficava fazendo livezinha, dizendo, ah, não tem que acreditar nas entidades, não. A gente vai perguntar para os estudantes diretamente. Então, o que aconteceu? Justamente o que a gente estava falando, a data de dezembro ficou em último lugar, ou seja, os estudantes, a gente estava falando aquilo que os estudantes estavam falando. Mas qual que é a nossa posição? nós também não sabemos se a data de maio é a melhor. Nós não vamos afirmar isso com clareza, porque a nossa defesa é de que tem que ter um estudo sobre isso. É preciso ouvir as partes. Agora, pelo menos, teve um avanço. Como o MEC tomou esse baque, tomou esse susto, foi tentar brincar e se ferrou, porque os estudantes votaram em maio, agora eles estão recuando. E aí chamaram a Andifes para conversar, chamaram o Concede para conversar, mas não chamaram a ONU e a UBS ainda. E nós estamos reivindicando isso, inclusive. Precisa chamar, porque senão eles não vão ouvir os principais interessados nisso. Eles já colocaram uma enquete, já ouviram, já viram que a gente tem legitimidade para falar sobre a opinião dos estudantes, então tem que chamar agora a gente. Mas é isso. Então, nós achamos que a melhor data precisa ser definida ouvindo todas as partes, ouvindo, inclusive, os especialistas em saúde para entender qual é o tempo necessário aqui que nós vamos precisar ter para ter segurança e ouvindo quem está ali envolvido na educação no dia a dia, porque nós ainda nem retornamos às aulas. Como é que nós vamos tomar decisão sobre uma prova se as aulas nem voltaram ainda? Isso precisa ser um processo. É claro que a gente sabe que tem que ter preparação antecipada para a prova, mas precisa principalmente pensar em quem vai fazer a prova, que são os estudantes. Então, nossa oposição é essa, precisa debater melhor. A data de maio não precisa ser algo cristalizado, é uma referência importante para mostrar que os estudantes estão desesperados e querem o maior tempo possível para conseguir se preparar, mas temos preocupação com todos os aspectos múltiplos que têm essa decisão. Então, para não errar, para não errar, a única forma é ouvir todas as partes e entender todos os envolvidos, seja do ensino superior que vai receber os estudantes, seja do ensino básico que são os interessados diretos, e aí, em um grande debate e levando em consideração vários elementos, a gente consegue chegar no principal data. Mas, definitivamente, essa foi uma derrota, assim, eu, sinceramente, se eu fosse o Weintraub, eu estaria me sentindo, assim, humilhado, porque não bastasse toda essa lombança que esse cara fez, ele ainda tomou 75 aum na cabeça dos estudantes dos estudantes e agora botou aquela enquete para tentar sair por cima e aí saiu pior ainda para ele, sabe? Então, eu acho que isso ajuda muito a desgastar, a mostrar o que é a real desse governo, qual que é a real intenção desse governo para a educação, que é o que a gente tem falado. Um ano e meio de crise no MEC, não teve nada além de crise, de polêmica. teve gente que falou que foi ano perdido para o MEC, eu discordo, eu acho que foi ano de retrocesso, é mais do que ano perdido, é ano de derrubar o que tinha antes. O Weintraub, ele foi uma âncora, ele puxou para baixo. Aliás, está todo mundo falando aí que a gestão do Decotelli foi a melhor do Bolsonaro até agora, né? Foi a melhor. Porque é isso, aí agora estão propondo aí indicar o Feder, que é um cara que vem da ligação com as empresas, as mantenedoras do ensino privado adoraram a indicação dele, é um cara que tem ligação com o homeschooling, com essa ideia de privatização, quer dizer, aí você junta um cara com um histórico desse, com o projeto de governo Bolsonaro, a mistura não parece dar alguma coisa muito positiva, não. Mas o que a gente tem dito é isso, o problema não é só a questão do nome, é a questão do projeto que está ali elencado pelo governo, sabe? E aí agora eu acabei de ver uma notícia que os militares e os olavistas agora estão pressionando, eu ainda não tenho certeza que esse Feder vai ser nomeado não, viu? Eu acho que a imprensa está falando aí e tal, a galera já está dando como certo, mas eu acho que está rolando uma briga grande ali internamente. Mas o que isso significa ao fim e ao cabo? Na minha opinião, e o que é muito triste, lamentável, indignante, que o MEC virou um balcão de negócios, um balcão de negócios de grupos políticos que estão disputando internamente o governo. então os caras falaram tanto de tomar lá da cá a vida inteira e agora estão fazendo tomar lá da cá no MEC. É o tomar lá da cá com os militares, é o tomar lá da cá com o Olavo de Carvalho, gente, pelo amor de Deus, o que representa o Olavo de Carvalho? E aí os caras, é tomar lá da cá com o mercado financeiro. O MEC está nessa disputa hoje, só que o que isso gera? Crise, crise, crise. Enquanto os estudantes das universidades públicas precisam de auxílio permanência, precisam de internet para assistir às aulas, os estudantes das universidades privadas estão evadindo, porque não tem dinheiro para pagar mensalidade, e pasmem, as universidades privadas estão aumentando as mensalidades, aumentando as mensalidades. E aí, como os estudantes estão sem dinheiro por conta da pandemia, não estão pagando a mensalidade ou estão evadindo, o que as universidades estão fazendo? Demitindo os professores em massa. Aconteceu isso aqui em São Paulo, está acontecendo em vários lugares do Brasil. O Fundeb está sendo discutido, cadê o MEC? Não tem. Então, assim, você tem um monte de problemas importantes da educação para serem discutidos. A gente está aqui tentando intervir das melhores maneiras os estudantes desesperados e essa briga por qual grupo que vai ocupar o MEC, sabe? Então, assim, é esse momento difícil que a gente vive. É meio triste, mas é desanimador, mas nós não podemos desanimar, né? Nós precisamos estar concentrados porque a única coisa que salva é a luta e a galera, se é muito ruim por um lado, mas por outro lado a indignação da galera também deixa a luta quente e a gente precisa usar essa indignação para botar os estudantes em movimento, é o que a gente tem tentado fazer aqui e barrar esse processo, né? E aí, o fim da nossa luta é derrotar esse governo mesmo, porque dentro desse projeto aí dificilmente a educação vai conseguir ter um respiro que seja, né? Muito obrigado, Iago, principalmente pela luta aí, né? Que a gente inspirou tanto a gente, né? Ver lá a ONI batendo de frente. Para mim, aquele dia que você foi no MEC, entrou, deu um jeito de entrar lá no MEC para... Aquele dia foi muito representativo o que a ONI é, né? Nesse combate. Inclusive, eu sofro perseguição até hoje por causa desse dia. Polícia Federal, o Weintraub colocou Polícia Federal para investigar aquilo ali. Pronto, isso já vai para o currículo, viu? Já pode colocar aqui. São as coisas que a gente passa aí. Mas é isso, é uma luta muito importante, mas eu vou aproveitar essa live também para tirar umas dúvidas que eu pessoalmente tenho, aproveitar que a gente está com um plantel muito bem informado, né? A gente sabe que todo deputado tem sua história, mas assim, as deputadas que estão aqui, elas têm a luta também na educação, né? Como a professora Massivania que já falou, mas também como a professora Rosa Neide que tem um... Eu fui ver o currículo dela, eu não sabia, gente. Ela é super pesquisadora, super entende do assunto, então vou aproveitar para tirar dúvidas. Deputada, como faz para fazer EAD, ensina à distância para a criança? É um desafio que eu acho que o Brasil está enfrentando. eu já vi até pai de escola particular falando assim, nossa, eu acho que a escola está até barata, porque o tanto de trabalho que esses meninos dão. Como enfrentar esse desafio? E aí, juntando, né, esse desafio aí do... Tanto dos professores, mas como isso também pode se traduzir em medidas legislativas e o que a gente pode cobrar do governo federal? Daniel, Daniel fez pergunta difícil, né? Malvina e Marcivânia. Primeiro, eu gostaria de dizer da alegria de ver o pronunciamento de Iago. Eu passei por alguns momentos junto com o pessoal da Uni e da UBS, lá na Comissão de Educação, e algumas Marcivânia estavam juntas. Não era Iago ainda, acho que o presidente da Uni, na época, e quando o Ventralbe estava numa audiência conosco, e Ventralbe pediu que os seguranças tirassem a força, o presidente da Uni e a presidente da Uni e o presidente da UBS de dentro da sala da Comissão de Educação, e eles foram literalmente arrastados, né? Eu e o deputado Zeca de Seu fomos puxando de um lado e o segurança puxando do outro, quase despindo a presidente, porque o Ventralbe disse que não falaria com estudantes. Então, a gente já começou num governo onde o ministro da Educação fala que não falaria com os estudantes. Malvina estava... Malvina... Marcivânia estava presidindo, uma das sessões, conjunta com a Comissão de Ciência e Tecnologia, e o ministro deu um xilique, literalmente, expulsou os estudantes, fez uma ruaça na Comissão de Educação. Então, é um governo, realmente, que tem um projeto e um propósito, desde o início, elegeu a educação como inimiga, e ele achou que, entrando no governo, ele disse que toda a educação era de esquerda, todo mundo é comunista, e aí ele, eu entro, troco as cabeças e boto o povo como um gado mesmo e toco esse rebanho, o rebanho sai de lá e passa para cá. Ele achou que ia lidar com pessoas assim, com o Iago, que poderia... Oi, Iago, entra aqui nesta frente, o Iago vai seguir e coloca a universidade onde ele queria e tal. Então, ele achou que havia partidos políticos manipulando a cabeça das pessoas e que a reação e a história da educação brasileira não foi construída por ela. Retomando só um pouquinho, Daniel, as falas de todo mundo aqui, por exemplo, a fala da professora Malvina quando fala em ouvir as vozes da escola. E o Iago falou muito isso, de ouvir os estudantes, e o Malvina falou de ouvir os profissionais. Então, até essa questão de como trabalhar com a educação infantil, o governo não tem escuta para situação nenhuma, e muito menos para ver o que a educação brasileira e mundial acumulou, as respostas que já existem, o governo se afasta e não quer ouvir, acha que tem uma resposta e vai fazendo a partir do que um grupo aí, os grupinhos de lá, pensam e querem determinar. A professora Tereza Leitão, grande companheira, que também fez aquela pergunta, é o que nós vamos fazer com as vivências do período da pandemia no retorno às aulas. Acho que isso vai muito daquilo que Malvina falou, não tem uma apostila pronta, não tem uma plataforma com aulas prontas. Quando os nossos estudantes estiverem conosco pessoalmente na sala de aula, essas vivências, aquilo que ele construiu, então eu não posso levar um currículo pronto e dizer, tem lá na Câmara, eu vejo algumas deputadas e deputadas e dizem, olha, porque não dá mesmo a apostila da escola privada para os alunos da escola pública, assim vão igualar todos. Então, o equívoco que se pensa a educação brasileira sem a capacidade de escutar, sem a escuta para quem está lá na sala de aula, como é que se constrói conhecimento, qual é a história que cada um já construiu quando chega na escola, a partir das histórias da vida de cada um, eu, professora, começo a construção do conhecimento lá na infância e sempre vou perceber nas diferenças para que eu faça a conexão entre o conhecimento historicamente acumulado e as histórias que cada um traz de suas vidas para a sala de aula. Assim vai ser o pós-pandemia, né? O que acumularam, eles não estão parados no tempo, eles estão acumulando. E o que eles acumularam nesse sentido, né? E aí Daniel também falou do acolhimento, da solidariedade, da humildade, tudo que o governo não tem, né? Essa questão que a Marcivânia lembrou bem, é constitucional a liderança do MEC. O MEC tem que liderar o processo e hoje a gente está, o parlamento liderando muito mais, parece que a gente vive no país parlamentarista, porque o governo, a partir do MEC, não lidera essa discussão no país. O parlamento, hoje mesmo, a gente tem um projeto de lei lá, que é o 2949, que eu assino junto com o deputado Edilvan, que é o Volta às Aulas, um projeto de lei definindo um protocolo de Volta às Aulas. Fizemos também um conjunto de deputados com o deputado Edilvan à frente, o 3165, que é um socorro financeiro a estados e municípios para o Volta às Aulas. Então, assim, também com os recursos do FURST, que está lá acumulado, mais de 20 bilhões, para que se pense em tecnologia, novos instrumentos para a aprendizagem dos estudantes, porque a escola não tem instrumentos. E aí, Márcia Ivânia já falou, Mauína já falou, como eu quero exigir uma aprendizagem usando tecnologia, se nem banda na casa dos estudantes, eles têm acesso. Então, como é que eu quero fazer o país? Vocês falaram da França, eu falo aqui do Uruguai, nosso vizinho. Criança matricula, leva um tablet para casa com os conteúdos que são complementares desembarcados. Então, e aqui, o MEC, a professora Malvina, que trabalhou, que estava no INEP, o MEC começou a desenhar a política e a tecnologia que podia estar na escola básica e no ensino superior. Depois do golpe para cá, a gente viu que não tem mais proposta nenhuma, não tem mais discussão nenhuma, não tem mais absolutamente nada. E aí, essa questão que o Daniel fala, e eu vejo, Daniel, inclusive tem muitos videozinhos, que às vezes é para o deleite do professor, se não fosse trágica a situação, se a gente não tivesse uma pandemia, o desespero das mães e dos pais com relação a como trabalhar com os estudantes, inclusive das escolas privadas. Eu tenho uma companheira, uma colega parlamentar, que ela liga para mim, Rosa, quando que vai voltar essas aulas? Rosa, eu não aguento ser professora, minha filha tem cinco anos e todo dia tem umas atividades aqui, eu não posso morrer nada, eu tenho que ficar aqui dando aula e eu não sei esse modelo de aulas. Então, se não fosse trágico, a gente realmente podia, é delicioso ver essas historinhas que todos os dias têm. Então, acho que o governo hoje, que não lidera o país, nós não temos uma liderança nacional e muito menos o Ministério da Educação, por tudo já foi dito aqui, seria a hora do governo estar comprando literatura infantil, brinquedos pedagógicos, pacotes pedagógicos chegando à casa das crianças, para que os pais aí tivessem qualquer condição do pai, a mãe, o filho podia estar ali com brinquedos pedagógicos que são auto-instrucionais, os maiorzinhos com literatura, o irmãozinho lendo um para o outro. Então, o governo proporcionar isso, as professoras na escola, fazendo de casa, fazendo ligação, porque é o mínimo que ela pode ter, às vezes, falar no telefone da mãe, perguntar como é que está a criança, dar instruções com relação à pandemia mesmo, manter um vínculo da criança com a escola, a criança que fala com a professora, para ela não evadir no pós-pandemia, usarmos todos os recursos que temos para manter a criança alincada com a escola, sem esse desespero, se eu vou contar o dia leitivo, se eu vou contar as horas, se isso vai ser validado, não vai ser validado, no retorno, que primeiro a vida, primeiro a vida, depois, quando houver as condições sanitárias para o retorno, as crianças chegando da escola, os professores têm capacidade e formação para avaliar, para saber quando cada um tem, quais foram as vivências que eles vão trazer para a escola, e, a partir dali, como é que eu vou organizar um tempo maior para um, um tempo menor para outro, como é que eu vou organizar os grupos de estudo, o tempo deles na escola. E aí, Marcia Ivânia falou, até pensar, não excluir nenhuma possibilidade, até pensar ou não ter ano letivo em 2020, mas eu creio o seguinte, a maioria dos estados brasileiros já experimentaram trabalhar por ciclos, trabalhar ciclos de dois anos, de três anos, a educação básica é dividida em ciclos. Se nós pudermos fazer um ciclo, um bienio 2020, 2021, e trabalhar a organização curricular, que é aquela lá da escola, não é essa organização pronta, indeterminada, listada de conteúdos, eu quero fazer uma base, essa base está na cabecinha de cada um ao mesmo tempo, essa loucura que as pessoas têm com relação à cabeça e à mente humana. Então, assim, depois da avaliação, eu vou fazer um ciclo, eu vou trabalhar o conhecimento com as crianças do ano 2020, 2021, e vou avaliá-los ao final de 2021 e vou fazer a progressão. Você tem, não estou dizendo que isso é uma receita, você tem possibilidades, os estados juntos, os municípios, aí teria que ter o Ministério da Educação nessa pactuação federativa, que só dá certo se houver um diálogo social, se ouvir a base, se ouvir a escola, se ouvir quem representa os estudantes. Eu sempre digo, na dúvida, pergunte ao aluno, na dúvida, pergunte ao professor. E é isso que os gestores do Brasil hoje estão se nadando, de ouvir quem, de fato, faz educação lá na escola. Então, como o país não tem uma coordenação, eu acredito, Daniel, que as lives, a discussão com os estudantes, o chamamento para a CNTE, para a Andifes, para os representantes, para o Parlamento, para todos nós que temos uma experiência na educação, podemos falar com a nossa população. E ouvir pai, mãe, ouvir aluno, ouvir o pequenininho, por exemplo, o pequeno, ele gosta de jogos. Hoje, a criança mal nasce são nativos digitais. Mas tudo isso é complementar. Tudo isso não pode ser uma coisa, um esqueminha pronto, que ele vai ter que dar conta em quatro horas, que a mãe vai ficar ali, no desespero, tentando fazer tarefinha de casa. Isso não vai dar certo, isso não tem função. Outro dia, perguntei para uma criança de quatro anos, cinco anos. Você está gostando? Eu não estou gostando, não. Eu queria a minha tia. Mas por quê? Porque a mãe tem um negócio aqui que eu tenho que ver do jeito que a mãe quer, e a mãe não sabe me ensinar. Então, assim, não é que a mãe não sabe, é porque aquilo que está ofertando para ela, igual para todos, manda um videozinho, a mãe acha que tem que ver em 20 minutos, não tira a liberdade de aprender, de construir conhecimento. Então, Daniel, criança nativo digital, adolescentes que estão aí, nativos digitais, são ótimos nessa questão, mas nós não podemos tirar o lugar comum do professor. E eu vou dizer aqui, como diz o professor Cury, nós trouxemos a escola para dentro de casa, trouxemos o trabalho para dentro de casa, mas o professor, que cuida do aluno, que não perdeu o seu lugar na vida do estudante, está lá em sua casa e as escolas estão desconectadas, porque não tem a orientação nacional, não tem a um PAC do federativo que nos ajude a fazer essa reflexão. Então, tem muitas formas de fazermos uma educação diferenciada, o que os outros países estão fazendo, o que já avançaram, e o Brasil está aqui, nós estamos perplexos porque nós não temos no país a condução de um presidente da República e de um Ministério da Educação que podia acolher tantas boas iniciativas no país e dar rumo à nossa educação. Muito obrigado, genial, muito obrigado pela parceria, por essa aula, eu posso chamar de aula, né, gente, já que o assunto é educação. Queria comentar duas coisas, primeiro é uma história que meu enteado estava fazendo aula, ele tem oito anos, por videoaula, não chamada no Zoom, e eu achei tão legal, porque dá para ver na videochamada o mundo, o mundinho de cada um, sabe, um com a mãe, o outro no quarto, o outro na sala, sabe, cada um no seu mundinho, assim, e é um pouco como a educação está tendo que se reinventar e, sobretudo, como as professoras, em sua maioria professoras, né, os professores estão tendo que se reinventar para lidar com isso, né, a gente tem uns que tem muita dificuldade com objetiva, né, alguns alunos estão passando fome, então, como pedir que esse aluno tenha um super comprometimento e tal, então, acho que isso é um desafio que envolve todos nós. Queria comentar também o fato de que a falta de liderança do MEC está deixando a gente numa situação também muito tensa em relação ao Fundeb, né, a gente vai fazer outro debate aqui também pela liderança da minoria sobre o Fundeb, uma vez que a gente pode perder o prazo do Fundeb, que é uma política essencial para a manutenção e desenvolvimento da educação pública brasileira, em especial nos pequenos municípios. Então, a gente vai trazer esse debate, mas a falta de uma liderança do MEC que paute, que demande essa pauta, o novo Fundeb, realmente faz muita falta. Parece que o Entraub atuava como se fosse do Ministério da Economia querendo cortar gastos da educação. Então, você que estiver assistindo aí e quiser acompanhar nosso debate do Fundeb, não deixe de curtir e compartilhar nossa página para você continuar acompanhando. Eu já vou passar a bola, eu não sei, porque eu vi a cabecinha balançando, acho que a Malvina Tautman estava querendo comentar a fala da Rosa Neide, porque acho que a professora Rosa Neide trouxe vários pontos interessantes, eu queria que você comentasse, Malvina. É verdade, você tem uma ótima percepção. Todas essas falas foram muito impactantes, muito bom ouvir o Iago, muito bom ouvir a professora Marco Bani, mas acho que você fez uma síntese e aprofundou o que nós um pouco falamos. E eu queria lembrar, lembrar algumas questões básicas que nós sabemos, mas como certamente existem outras pessoas participando, escutando, enfim, interagindo, lembrar que o ano letivo não é igual ao ano civil, para retomar uma questão que a professora deputada Rosa Neide falou, não é igual ao ano civil. Então, nós não precisamos seguir, fica uma coisa neurótica, meio neurótica, de querer terminar o ano letivo que nós vamos perder. Vamos perder o quê? Nós não vamos perder. não adianta oferecer se os estudantes não assimilarem, não materializarem os conhecimentos. Então, isso é uma coisa fundante. Outra coisa, eu espero, eu espero, ardentemente, eu espero, e aí falo na qualidade de quem já viveu o INEP por dentro, é um importante, importante Instituto de Pesquisas, ele não é só elaborador de provas, de provas em larga escala, não é uma hora de falar sobre isso, mas eu queria registrar a importância do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Universidade Teixeira, o INEP, mas eu estou citando o INEP porque não é momento de se fazer avaliações censitárias no ano de 2020 e pelo menos no primeiro semestre, pelo menos no primeiro semestre de 2021. Aí tem alguma coisa que poderíamos depois aprofundar com as questões que o Iago trouxe do absurdo que foi, da perda de tempo que foi a questão do do Enem. Então, essas questões, elas são importantes. Se nós estivéssemos numa guerra, quando o mundo viveu guerras, não tinha essa questão de estou perdendo, a questão do tempo é uma outra coisa, nós não estamos perdendo, nós estamos vivendo outras experiências e o que me encantou também na fala da Rosa Neide, me permita, deputada, falar assim, mas falo de professora para professora, o que me encantou é a questão do que ela chama atenção, da vivência, das histórias, nós aprendemos por meio dos diálogos, do respeito às histórias de vida daquela criança, daquele profissional da educação, da sua família, uma escola do ladinho da outra não é a mesma coisa, não basta tirar o muro e vir a mesma coisa, cada coletivo é um coletivo que tem as suas próprias experiências, então vem uma proposta avassaladora e isso não é agora, eu quero até falar sobre, se você me permite brevemente, eu falar sobre a experiência que eu tive, uma feliz experiência que eu tive como reitora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, em dois mandatos, de 2004 a 2008 e depois a quase 2011. nós tivemos dificuldade sem dúvida, mas um incentivo a acreditar na ciência ou acreditar numa formação cidadã dar condições para famílias que nunca pisaram a escola, pisaram a escola, a questão das cotas, havia uma política clara institucional que alguns podem considerar que é desperdício, mas a política estava ali posta, agora o problema é que não tem isso, ou tem, tem, mas é tão, 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 tão desviada que é uma loucura isso. Então, nós tivemos um investimento na educação, nós tivemos um presidente da república, por exemplo, que sentava e conversava com os reitores e reitoras e conversava com Andifes e nós falávamos é preciso muito, falavam muito, muitas falavam, é preciso manter o estudante na escola, então, a política de cotas, a política de bolsas, de bolsa permanência e de outras bolsas que são importantes, quando se fala agora, ah, mas pode ter evasão, temos algumas formas de conter a evasão. Eu vou falar da universidade, apesar de, no momento, estar trabalhando muito com a educação básica no Conselho Estadual de Educação, mas eu quero finalizar falando da minha experiência na educação superior e aí a gente tem a permanência se nós ampliarmos uma política de permanência para os alunos com a bolsa e eu não estou vendo nenhum plano de retorno às aulas, professoras, deputadas, diabos, eu não estou vendo nenhum plano, e eu tenho estudado isso por conta do Conselho Estadual de Educação, não vejo nenhum plano que tenha a palavra investimento, só tem os protocolos muito bem feitos, sanitários, pouco se fala sobre o retorno pedagógico, o acolhimento, a formação dos profissionais para eles mesmos, para receberem os alunos, porque quando nós voltarmos, nós somos pessoas com sentimentos, quando nós voltarmos e ali não encontrarmos mais a colega, o colega, o professor, o outro colega que apoia o trabalho da escola, nós não encontrarmos mais alguns alunos que já se foram, como é que a gente fica? A gente pega o giz ou o tablet ou alguma coisa e continua, continua a ensinar matemática, ciências, português, a gente continua? Não, não é assim, nós somos pessoas, então, nós temos que trabalhar essas questões e eu não estou encontrando em nenhum protocolo o protocolo pedagógico. Como é que se volta à escola? Temos que conversar com os professores, eles têm que refletir e eles refletem sobre isso, porque são eles que estão no enfrentamento também desse sofrimento deles, próprio da família, deles, dos amigos, do que está acontecendo no mundo e o sofrimento de chegar e não ver o João, a Maria, a Clara, enfim, de não ver mais alguns que estavam lá e, enfim, e a volta agora, e vou falar uma coisa desconectada do que eu estava falando anteriormente, mas a volta agora à escola, para mim, é um genocídio. Isso é um absurdo. Nós, no Rio de Janeiro, no Conselho Estadual, no Conselho Estadual de Educação, fizemos uma grande reunião ampliada, onde tivemos a presença de vários setores da sociedade, porque não são só os educadores que têm que tratar disso, é toda a representação da sociedade. Então, nós tivemos a saúde, tivemos o Ministério Público, tivemos, enfim, as representações dos estudantes e das escolas, tanto públicos quanto particulares, e nesse sentido, nós temos que organizar, ouvir as diferentes vozes e ver quais os investimentos que nós temos que fazer para voltar. No Rio de Janeiro, a discussão agora, a discussão agora é que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro quer que as aulas comecem na segunda-feira, na segunda-feira. Isso é... Eu não sei qual é a intenção, se a intenção é educar ou acabar com a população pobre, porque aí, de repente, fica na cabeça de alguns, desculpe eu dizer isso, mas eu estou dizendo como professora, estou falando como cidadã, estou falando como pessoa que está indignada com a falta de direção desse país e de alguns estados e de algumas prefeituras do nosso país. Então, muito obrigada, professora Marcivânia, pelo que eu pude aprender com você, Iago, também que eu pude aprender, Rosa Neide, com a liderança também da minoria da Câmara, e agradecer a essa liderança que é lá que nós temos a nossa voz, que nós temos a nossa resistência e eu não tenho a impressão que somos poucos, não. Talvez lá sejamos poucos em número, mas somos muitos em força, em vontade, em determinação para que voltemos a ter uma democracia com condições dignas para todos e todas as pessoas do nosso país. Muito obrigada, desculpe se me alonguei, mas fiquei tão emocionada e feliz de ouvir as professoras, deputadas e o Iago, e você também. Muito obrigada. Muito obrigado, Malvina, muito obrigado pela contribuição nesse debate e eu até botei a aspa aqui que voltar agora é genocídio. Fica parecendo que a gente não quer voltar porque a gente está com preguiça, que a gente não gosta de sala de aula, a gente adora isso, né? Adora. A gente ocupa a universidade porque a gente gosta da universidade, não é não, Iago? Então, assim, é uma coisa que a gente gosta, mas não tem condição de a gente voltar agora. Aqui em Brasília a situação é lamentável, não tem como não falar isso, o governador está impondo uma abertura, uma volta das atividades que não tem outro nome, que eu acho que é um genocídio mesmo, é um desprezo pelas, como você falou, acho que é muito bom destacar isso, que é um recorte de classe também, né? Porque os que vão morrer com essa reabertura neste momento são os mais pobres e isso é muito triste a gente ter um governador falando. Agora, professora Massimana, tinha levantado a mão e como a gente está na sala de aula, levantar a mão também funciona aqui. Eu posso só falar uma coisa rapidinho que eu vou precisar sair, eu queria só me despedir, agradecer muito, gente, é porque a gente está em uma série de plenárias aqui e eu vou precisar falar com a nossa turma do Ceará. Então, eu queria só mandar um abraço para vocês todos, agradecer muito aí, agradecer o trabalho de vocês, a luta e contem sempre conosco também. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu, desculpa por sair antes. Muito obrigado. Professora Massimana, por favor. Seu microfone, deixa eu ver se eu consigo te ligar aqui. Ativei aqui. Essa questão do calendário escolar, nós votamos na semana passada a MP que flexibilizou isso e resolveu essa questão. Claro que o calendário escolar não é o mesmo do calendário civil. Então, já foi aprovada a MP que trata desse assunto, embora tenhamos que manter as 800 horas anuais e sem abrir mão, claro, da qualidade. Não é essa questão do calendário escolar em si. Existe uma pressão e é natural de todos pela volta. Acho que todos se sentem pressionados a voltar. E aí voltar nesse contexto, eu concordo com a doutora Malvinas, é genocídio, porque essas crianças vão voltar para as suas casas, em casas tem pessoas do grupo de risco, tem pessoas que têm comorbidades e que isso pode levar a elevar tanto. Se a gente for contabilizar os que foram infectados, enfim, dos que morreram, nós temos ainda um centro da população infectada. Imagina se a volta às aulas e como isso vai potencializar. Então, tem uma série de fatores que a volta às aulas traz, mas acho que essa pressão precisa ser... Essa tranquilidade precisa ser dada pelo MEC. De que forma vão lidar com isso? Essa pressão é muito em função da incerteza que se tem hoje. Como é que vai ficar o ano letivo? Vai ser feito em ciclos? Na educação pode-se muita coisa. O que importa é a produção do conhecimento. Então, se tem uma coisa que a gente aprendeu a valorizar, e concordo com todas as falas, é o professor nesse contexto de pandemia. Na verdade, sou uma crítica, acho que essa é uma discussão tão antiga de que, para algumas pessoas, qualquer um pode ser professor. pode ser professor, estudou engenharia, então pode ser professor de matemática. Então, e a gente vê que não é isso, a formação de professores é fundamental para o exercício da profissão. As licenciaturas são fundamentais. E aí, a gente tem que tirar essa pressão, e isso quem pode fazer é o MEC, o MEC tem que estar envolvido na discussão para ter uma saída a médio prazo e todas as saídas são a médio prazo, porque eu tenho muita crença que a gente vai sair logo dessa pandemia. Mas nós temos que ter uma saída para esse ano e para o ano seguinte, para o ano que vem. E eu não tenho visto isso, essa discussão, conhecimento se produz, sim, o aluno em casa pode estar ali com livros. Eu sou professora de literatura e língua portuguesa, a gente pode estar produzindo conhecimento o tempo todo, ele pode estar ali com a literatura, lendo livros, enfim. mas a formação, aquela acadêmica ou a institucional, ela é fundamental. A aula presencial, isso nos mostrou com muita clareza nesse contexto, o quão a aula presencial ela é insubstituível. O EAD tem espaço? Tem espaço. Eu acho que na educação a gente tem ali um cenário bem complexo, então tem espaço para EAD, mas não é para qualquer nível de ensino, não é para todas as áreas, não é para todos os cursos, então a gente precisa mesmo aprofundar essa discussão por segmento, que eu volto a refazer a minha fala, tem que estudar os segmentos, como é que a gente vai tratar a educação infantil, a saída não é a mesma para a educação infantil e para o ensino superior, são saídas diferentes. Por exemplo, se eu voltarei às aulas no Distrito Federal, volta às aulas e o aluno do Distrito Federal vai cumprir a sua carga horária e vai ter o ano letivo considerado e o aluno lá do outro estado que não teve condições de voltar, porque o contexto do estado é diferente, a infraestrutura hospitalar ela é precária e o governo teve que fazer o isolamento social perdurar por mais tempo, então a gente vai ter uma realidade mais, foi para isso que eu chamei a atenção, mais desigual ainda, então a gente vai voltar em alguns estados, não vai voltar em outros, a gente vai voltar, a rede privada praticamente uma boa parte não parou com as aulas, mas qual é a qualidade disso? Isso tem que ser pesquisado, tem que ser pesquisado urgentemente, fazer entrevista, uma pesquisa tem teor científico, então vamos perguntar para os pais, para os alunos, para os professores, para a gente chegar a um consenso do que é possível fazer, o que é possível fazer para esse ano e o que é possível fazer para o ano que vem, mas uma coisa é fato, a gente precisa de mais investimentos na educação, é o que eu, reportar o que eu disse antes, temos o novo Fundeb aí pela frente, eu tenho uma proposta de emenda constitucional que visa trazer mais recursos para a educação, hoje 50% das nossas emendas individuais, elas vão para a saúde e a gente apresentou uma proposta de emenda constitucional que desses 50% você possa flexibilizar e que possa também ir para a educação, um recurso garantido para a educação, precisamos melhorar a infraestrutura das escolas, enfim, eu acho que é um contexto que a gente precisa pensar em como retomar, mas fundamentalmente que qualidade a gente vai dar para a educação, e eu queria cumprimentar meus colegas professores que estão nos assistindo e reconhecer a importância do professor, o quanto o professor ele é fundamental no processo de ensino-aprendizagem, então o professor ele não pode abrir mão dessa, acho que a gente tem sido muito maltratado pelo governo atual especificamente, mas eu quero dizer que os professores eles fazem a diferença, eu conheço, na minha realidade de chão de sala de aula eu conheço professores heróicos que muitos professores que tiravam dinheiro do seu pouco salário para fazer a pochila, para garantir material didático para dar uma melhor aula para os alunos, eu acho que esse arranjo não precisa, não pode ser mais admitido por nós, então a gente precisa arranjar um recurso a mais para a educação, para melhorar a infraestrutura das escolas, para melhorar salário de professor, porque isso é importante, melhorar as condições de ensino e de aprendizagem, então eu fico feliz com um debate como esse, nós não temos receita pronta, não existe receita pronta, mas eu acho que debates como esse dão uma luzinha, acendem uma luz ali para a gente ter um caminho a seguir, eu acho que o caminho a seguir é esse, sabe, de ouvir, de ouvir, de debater, mas a gente precisa urgente dessas saídas, e essas saídas só têm efetividade se o MEC estiver presente, a gente pode discutir, discutir aqui, mas se o MEC não estiver presente, a gente não vai ter efetividade das propostas que são feitas, então eu quero agradecer a oportunidade de estar presente nesse debate, me colocar à disposição para os outros debates que se apresentarem, já que na educação sempre as coisas acontecem e tem muito debate sobre tudo, então eu queria te agradecer a oportunidade e parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, acho que esse método que foi criado, esse instrumento aqui, essa plataforma de comunicação, ela é fundamental, e que nós façamos mais debates sobre todos os temas que se apresentarem para a sociedade, porque eu acho que num debate a gente enriquece, a gente produz conhecimento e a gente encontra as alternativas, então era isso, gente, obrigada. Muito obrigado, professora Massivania, estamos na luta aí, tentando construir, em pandemia, dentro do quarto, todo mundo aí no seu cantinho, eu vou abrir para as considerações finais, mas antes, já que a professora Massivania falou também das professoras, vou botar mais uma professora para fazer um comentário aqui, deixa eu ver se eu consigo controlar isso aqui, aqui, que é a professora Rosilene, deixa eu ver, deu problema, mas a gente vai tentar de novo, só um instante, eu vou ter que fazer aqui de um modo diferente, aguardem só um pouquinho, aqui, voltou, agora, que é a professora Rosilene, que é do Sindicato dos Professores, aqui do Distrito Federal, e também é do CNTE, que é uma entidade muito importante para a luta e para o, vamos ver, agora vai dar certo, vocês vão ver a fala dela, aqui, share, a gente também está aprendendo a lidar com essas ferramentas, aí, eu sou Rosilene Correia, sou professora da Rede Pública do Distrito Federal, agora, eu sou Rosilene Correia, sou professora da Rede Pública do Distrito Federal, e sou dirigente da CNTR, e também do Sindicato dos Professores, aqui do Distrito Federal, essa pandemia, ela, além de nos colocar nessa situação, esse país, sem governo, ela também serviu para escancarar uma desigualdade que nós vivemos, e a desigualdade sócio-educacional ficou muito evidente, então, isso só aprofunda com hoje, com o que se tem como alternativa, que são as salas de aulas virtuais, e quantos, milhares e milhares de alunos e alunas estão sem acesso, portanto, estão sem receber nenhum tipo de conteúdo nesse momento, isso só distancia essa parte dos nossos alunos, aí, das nossas escolas e das oportunidades da vida, portanto. Então, nós temos hoje um Fundeb, que nós não conseguimos ainda aprovar, e que é o que nos dá o mínimo de esperança, de segurança para a educação pública, ainda que distante daquilo que nós, de fato, estivéssemos buscando, mas é indispensável que a gente consiga aprovar um novo Fundeb, que seja permanente, cortou aqui no meio, mas vamos voltar aqui para o nosso debate para a gente fazer essas considerações finais, voltando aqui à transmissão que deu uma caída também, só um instante, pronto, agora sim, vocês estão me vendo, e, assim, tem várias perguntas que chegaram aqui para nós, difícil escolher, muitas que as pessoas estão aí tentando se localizar no meio desse debate, uma é como tratar as crianças atípicas, as do espectro do autismo, ou as que têm alguma dificuldade de socialização, o tanto que faz falta a escola como espaço de socialização, um espaço de também das crianças aprenderem a lidar com as outras, acho que na verdade todas as crianças precisam desse espaço, acho que é um desafio também que aí eu vou jogar aí para a professora Rosa Neide e para a Tânia turma que, por favor, Malvina, por favor. Pois não, todas as crianças são diferentes, tem peculiaridades próprias, tem formas próprias de estar na vida, assim como nós também. Então, há necessidade, quando eu falei num outro momento, quando eu falei que eu vejo protocolos muito bem feitos na área da saúde, mas que eu não vejo duas coisas, não vejo protocolos pedagógicos e não vejo também como até vamos colocar em prática os protocolos da área da saúde, principalmente nas redes públicas, porque para higienizar, para isso, para aquilo, precisa ter um investimento. Eu não vejo, e aí repito, não vejo nenhum plano, não vi ainda, não tive acesso, muito rapidamente se fala alguma coisa, mas eu não vejo de onde que sai o dinheiro para que as escolas possam ter material de limpeza, ter água, os banheiros limpos, como dizem, em duas horas, enfim, tantas coisas, e não vejo também um investimento, não vejo escrito e não vejo, portanto, também em termos de proposta orçamentária, essa organização que eu acho que nós todos falamos aqui, essa organização pedagógica, claro que ela se dá na escola, mas há que ter políticas nacionais articuladas entre os sistemas de ensino, envolvendo as instituições educativas, estudantes, profissionais da educação, seus responsáveis, os conselhos escolares são fundamentais nesse sentido também, então, há que ter uma preparação, eu não posso dizer assim, olha, segunda-feira vamos voltar para todos, as escolas vão abrir, mesmo que seja um grupo, por quê? Porque os profissionais precisam de reflexões sobre como receber e acolher cada um com a sua peculiaridade, e aí nós estamos falando da educação de jovens e adultos, nós estamos falando da educação especial e as várias diferenças que existem, os cuidados que existem, inclusive, às vezes, maiores cuidados ainda, cuidados que já precisavam ser feitos e que não eram e agora se intensificam mais, então nós precisamos ter um momento em que a escola se prepare antes de efetivamente, o processo educacional se dá pensando a escola, qual é a escola que nós temos hoje, que não é a mesma que nós tivemos até então, a que distância nós estamos dessa escola com os estudantes que nós temos e conosco mesmo, profissionais, quer dizer, eu estou alargando a pergunta, você estava falando da educação especial, mas eu não quero tratar a educação especial, não gostaria de tratar, somente como um segmento, é todo esse conjunto, são todas as modalidades, como é que a educação quilombola, como é que a educação indígena, como é que a educação é do campo, como, e aí voltamos à educação especial, então a escola precisa de orientações vindas delas mesmas, das próprias escolas, mas também de outros setores, interagindo com as instituições formadoras, que tem grupos importantes de pesquisa que pensam nisso, as licenciaturas que já foram aqui colocadas, um trabalho conjunto, e aí o Daniel Caro não está aqui, mas ele fala uma palavra importantíssima, que tem um significado fundante, que é a solidariedade, nós temos que estar juntos, nos preparando para nos acolher e acolher a qualquer e todas as crianças, jovens e adultos. Então, é preciso uma preparação, é claro que a criança, o adolescente, o adulto, que já tem algum tipo de comprometimento, que já exige uma atenção especializada, é claro que ele vai precisar mais ainda, porque também foi falado aqui, nem por mim, mas eu vou repetir, é preciso saber como está a escola e cada um, cada uma dentro da escola, a gente vai partir e é daí, por isso que não há a possibilidade de ser uma coisa única, porque nós vamos partir de onde a escola está, de onde cada coletivo que forma um grupamento, um grupo, uma série, enfim, uma sala, uma turma de escola e cada criança e cada profissional que atua. É preciso fazer uma avaliação diagnóstica para traçar os rumos. Então, eu vejo dessa maneira. E volto a enfatizar uma questão que eu falei acho que logo na minha primeira possibilidade de intervenção, que é a questão de que não está acontecendo isso só agora, não. Não vamos crucificar, já é um horror esse vírus, mas não foi a pandemia que fez a escola se tornar como ela está e como quando nós voltarmos a ela vamos encontrá-la também diferente. Não foi isso, foi o descaso que nós tivemos, foi a falta de investimento, foram os cortes, a PEC 95 e tantas coisas que fazem com que este momento da pandemia se torne ainda mais um motivo de distanciamentos sociais, de força social. e nós não podemos deixar que essa questão das fragilidades sociais se aprofundem. E aí é a questão da solidariedade, eu acho que as instituições de educação superior não é dizer para a escola, não, porque as instituições de nível superior aprendem com o fazer da escola, mas é trabalharem juntas no sentido de uma preparação antes de recebermos as crianças. Ao mesmo tempo, quer dizer, antes precisa ter a tal da importante, quando eu digo tal não estou desvalorizando, não, precisa ter todos os cuidados de higiene, mas precisa ter um outro cuidado porque nós precisamos nos preparar para um outro momento e precisamos ter tempo de refletir em conjunto e precisamos ter tempo para planejar como vai ser dali para frente quando pudermos voltar. Então, essa volta tem que ser, não pode ser açodada, ela tem que ser paulatina, ela tem que ser pensada, ela tem que ser construída com muitos e muitas, eu acho que é um pouco isso. Muito obrigado, Malvina. Já é para eu me despedir? Já é para eu me despedir? Já, a gente está na última fala, já. Então, eu quero dizer, quero agradecer a Rona Nunes que me fez o convite, eu tive o prazer de conviver presencialmente com ela quando ela estava na cultura fazendo um trabalho maravilhoso, eu estava em Brasília à época também, no INEP, enfim, dizer da satisfação de escutar duas representantes importantes que são a nossa voz, que são, que podem ser aquelas que vão nos ajudar a caminhar no caminho da democracia e do fortalecimento dos direitos dos cidadãos, das cidadãs, eu quero agradecer a todos que tiveram a paciência de me escutar, enfim, com essas reflexões, talvez, às vezes, até um pouco confusas, mas é assim que eu acho que as nossas cabeças estão, não é? Não há certezas, existem dúvidas, mas são as dúvidas que nos permitem caminhar. E eu quero agradecer muito a você a condução, a condução simpática, inteligente, congregadora, não é? e deixar para os nossos alunos uma música, uma letra do Gonzaguinha, que eu não vou me atrever a cantar, sou desafinadíssima, que eu acredito nessa rapaziada que enfrenta o leão, não é? Então, eu acredito nessa rapaziada, mas como eu também acredito que nós não temos, nós temos uma idade cronológica, mas nós não temos uma idade de fato, eu agora me sinto assim, uma jovem, feito o Iago de 20 anos, apesar de já estar na idade de ter que ficar muito em casa, somente em casa porque estou na idade do risco, às vezes eu me sinto um bebê, então, por isso, há vantagem de poder ter muitas dúvidas, ainda poder, apesar da idade, ter muitos sonhos e ainda ter muita expectativa. Muito obrigada, deputadas, professoras, muito obrigada a vocês e a oportunidade para mim foi, assim, muito prazerosa, apesar de estarmos numa discussão de um assunto muito sério que nos entristece a todos, não é? Mas, educação é importante, mas a saúde vem em primeiro lugar. Vamos salvar vidas depois, quer dizer, estamos cada um no seu caminho, não é? Mas, nesse momento, todos juntos salvando vidas, sem correr para a escola, mas preparando a escola para uma volta, uma volta que atenda a todos, que não deixe ninguém de fora. Muito obrigada e um beijo afetuoso, com muita paz para todos e todas. Muito obrigado, Malvina. Como diz o Gonzaguinha, na mesma música, a gente está aqui construindo a Manhã Desejada, que ele fala na música também. É verdade, é verdade. Então, muito obrigado pela sua contribuição que o dia há de arraiar normalmente. muito obrigado mesmo de coração, foi bem emocionante. E a Ruana também estava emocionada lá, ela ficou me mandando vários coraçãozinhos antes de você falar dela, viu? Então, muito obrigado pela parceria. Ela é muito querida, obrigada. Aí agora, eu vou passar para as deputadas para fechar. Professora Massivânia, como você... Ah, não, a professora Rosa Neide agora, como você fecharia esse debate? Então, quando eu vi Rafael aí na apresentação do vídeo dizendo que estava errando, eu fiquei muito feliz, porque aí eu me sinto da idade dele e aí as coisas vão ficando mais tranquilas, não é, Rafael? Eu acho que esse debate é fundamental, a professora Malvina traz uma grande contribuição da experiência dela, eu e Massivânia no parlamento precisamos muito ouvir as vozes dos mais experientes e com a trajetória que tem na educação para nos ajudar a refletir também o nosso fazer no parlamento brasileiro. volto a dizer que o projeto de lei 29 e 49 que trata da volta às aulas tem realmente um protocolo e o 3165 trata do financiamento. A gente tem que cuidar agora, porque imagina ter que desinfectar as escolas todos os dias, tem que colocar pias aos longos dos corredores para que as crianças lavem as mãos para entrar em sala de aula. Álcool em gel lá na porta da sala, como se fosse, como está no shopping, como está no comércio, mas ainda na escola pelo contingente de pessoas que estarão no mesmo espaço. Nós temos um grande número de professoras, de professores, já a partir de 50 anos, diabéticos, hipertensos, do grupo de risco, que estão nas escolas como funcionários ou como professores, e que também estará acessando esse mesmo ambiente. O país não pensou, o governo central, não pensou nada ainda de como vai fazer para que as escolas tenham essa estrutura necessária. Então, debates como esse, Rafael, é de fundamental importância. Nós temos que alargar essa discussão no país inteiro. A gente tem que entender que a educação tem que estar na agenda. Então, estou agora com uma tragédia já indicada, porque a gente tem uma pandemia, uma tragédia na área de saúde, e agora eu tenho uma tragédia anunciada na área de educação. porque, se eu não estou estruturando as escolas neste momento para que, no retorno, a gente tenha condições, nem que sejam alunos que venham na segunda, outro grupo venha na terça, porque nós não temos salas de aula para diminuir o número de estudantes por sala, para respeitar aquele um metro e meio, dois metros um do outro. Então, a escola tem que estar sendo pensada neste momento. A formação dos professores, agora sim era a hora da plataforma para a secretaria estar conversando com seus professores, estarem pensando, estudando, neste momento, muito mais do que a preocupação de saber os gestores com seus professores estão parados, estão ganhando sem trabalhar. Então, assim, poderia os professores estar trabalhando, refletindo, junto com a gestão, porque é uma situação que ninguém planejou, que ninguém esperava, e qual é o nosso passo seguinte? Por isso, parabenizo a minoria por esta discussão. A questão do Fundeb, Rafael, é fundamental, estou na mesa do Fundeb, Ventralbe praticamente nos expulsou por duas vezes no MEC, porque se negava na discussão, estava lá presente com aquela grosseria de que ele é composto, não sei se no país tem pessoas similares com tanta grosseria, mas Ivânia sofreu a grosseria na pele por duas vezes, de forma, assim, assustadora, então, assim, o Fundeb tem que ser votado, todo mundo tem que entrar na campanha, vota o Fundeb, porque Paulo Guedes não quer constitucionalizado, Paulo Guedes não quer um Fundeb mais robusto, Paulo Guedes quer o dinheiro desvinculado, ele está dizendo que isso é liberdade de prefeitos e governadores para fazer o que quiser, então, nós não temos um país que pensa em educação. Parabéns pelo diálogo estabelecido, acho que a síntese que faço é que realmente, sem diálogo, sem ouvir as vozes de quem está na escola, sem ouvir a experiência acumulada na história da educação no Brasil, nós não damos o paciente. Um beijo no coração de vocês, com alegria, Marcia Ivânia, com alegria, Malvina, que eu fui secretária de Educação, professora Malvina, quando a senhora estava no INEP, estive muitas vezes em reuniões com a senhora presente, com grande contribuição a este país, que as pessoas não podem esquecer, eu não esqueço em momento nenhum, então, um forte abraço e que a gente continue juntos aí, juntas na luta. Sobre o Entraub, eu só falo uma coisa, eles passarão, a gente passarinho e esse aí já passou, né? Professora Marcivânia, seu adeus, muito obrigado também por participar e ir até o final com a gente, o que você leva aí desse debate, como é que fica a luta daqui para frente? Som. Ah, estou sem seu microfone aqui. Deixa eu ligar. pronto. A luta é permanente, é diária, a luta por uma educação e a gente luta pela educação, mas, em especial, pela educação pública de qualidade. Então, acho que a escola é um ambiente de construção, é um ambiente democrático, um ambiente que tem que ser inclusivo, então, que tenhamos na educação a construção dessa nova sociedade, mais democrática, mais inclusiva, mais fraterna e solidária. Então, para ter tudo isso, a gente tem que lembrar dos que passaram e que deram a sua importante contribuição, portanto, queria dar um viva a Paulo Freire, um viva a Darcy Ribeiro, um viva a Anísio Teixeira e um viva a educação e a todos os profissionais da educação, porque a educação é o professor, é importante, é o centro, mas a todos que constroem a educação no nosso país e aí envolve orientadores, a pessoa que faz a alimentação, que recebe, então, vivam os profissionais da educação nesse país e só assim a gente vai no mundo que a gente gostaria e que a gente quer e que os que virão merecem que a gente deixe para eles. Muito obrigado, deputada, professora Massivânia e assim a gente finaliza mais essa live da Liderança da Minoria a gente quer agradecer a participação de cada um que compartilhou, que comentou e principalmente a participação dessas deputadas, do presidente da UNE, de todo mundo que ajudou muito, especialmente a Malvânia Tuchman que ficou aí até o final também com a gente. Muito obrigado, é muito enriquecedor esse processo. Se você quer continuar acompanhando essas transmissões, esses debates que passam aí pelo parlamento, passam pelo Congresso Nacional, deixe seu like, curta e compartilhe, as publicações da Liderança da Minoria. Eu sou Rafael Barroso e espero você na próxima, viu? Muito obrigado e boa noite. Vai aproveitar o final de semana que a gente também é gente, mas dentro de casa, viu? Porque é importante ficar em casa. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.